Fala aí rapaziada, olha quem voltou depois de anos, em 2017 né Deg? Boa! Última vez né? 12 anos de ano É, uma hora tem que fazer a manutenção Cavaquinho no cenite de César, que anos aí Deg? 2009 2009 Aí se liga aí ó Aí vou ligar ele aqui ó Se liga Capitador Capitador LK Especial Ó Agora a continuação em bandolinha agora Ó o Dega de Bandola também Aí se liga aí Deu uma cedida né Afinação caiu um pouquinho né Vamos dar só uma afinadinha só aqui Acho que a afinação é Afinação deu uma cedida né Quando vem é foda que não tem escorre Mas é essa pegada aí Olha só um Z aí Ficou Ó os Se te acorda com a corda É ligado é Tchau 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 E aí Perfeito Olha aí Canhão